Se você pensa que o meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama Você pensa em fazer chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga amor ao Léo Meu coração que não é de papel O que fazer chorar O que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor ainda eu sei E todo eu lhe dei Você é o que jogou ao Léo Meu coração que não é de papel Se você pensa que o meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu O que fazer chorar assim A quem me ama Você pensa em fazer chorar a quem ele quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga amor ao Léo Meu coração que não é de papel O que fazer chorar O que fazer chorar O que fazer sofrer O coração que só lhe quer O amor ainda eu sei E todo eu lhe dei E todo eu lhe dei Você é o que jogou ao Léo Meu coração que não é de papel O que fazer chorar O que fazer sofrer O coração que só lhe quer O amor ainda eu sei E todo eu lhe dei Você é o que jogou ao Léo Meu coração que não é de papel De papel Meu coração não é Uh, 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 uh Você é o que jogou ao Léo